Eu e o professor Armonio Pio Guarante, um programa que se chama 100% Educação, que tem que ser difundido, isso em toda a programação, todos os setores das regiões, essa região conturbada do Rio de Janeiro, quando entra 100% Educação, realmente é uma situação que você fica satisfeito de estar conversando com as pessoas, a leitura é importante, e eu estou muito satisfeito hoje de congregar essas pessoas, ouvindo música aqui e outras pessoas interessadíssimas no lançamento do livro, no lançamento, hoje de autólogo, do livro da Rosana Jessa. E é por isso, Rosana Jessa. Mexa a língua. Eu estive na Itália, durante a Copa do Rio de Janeiro, eu fui até a Sicilia, e lá você sabe que a Itália é uma cota, e aí, lá, você sente que lá no Egito, aquelas pessoas negras que moram lá, e a ascendência negra ali é muito importante, e aí, com certeza, então, você puder falar com isso. A ascendência negra é importante no mundo inteiro, porque eu acho que todos nós viemos da África, não é verdade? Então, nós evoluímos, tudo bem, em relação a ser. Mas eu acho que o respeito por todas elas é o que nos leva a dedicar amor ao ser humano, porque, afinal, o ser humano é uma raça única. Não interessa ser verde, na vela, azul, grão, não importa. O que importa é que somos todos humanos, e habitamos todos mesmos no planeta, que temos que cuidar. Estou certa? Eu, hoje, eu quero agradecer a receptividade da Casa Cariocano, que me recebeu com muito carinho, que permitiu... A noite de autógrafos da minha autobiografia, que eu escrevi de muito amor, e o que eu escrevo no livro é a verdade da minha vida. São as pessoas que eu amo, e que toda a minha vida fizeram parte. Obrigado, Marcos. 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 Desculpe. O que acha? Tranquilo. Obrigada. É uma honra. É uma honra ter você aqui. Pela noite. Adorei. Obrigada a todos os presentes. Quero agradecer ao meu editor, que eu conheci hoje, mas que ele fez um livro belíssimo, porque é Fernando Dauer. Fernando. Que eu não pude acompanhar, eu não pude ir para São Paulo para fazer as primeiras fotos junto com ele. Mas ele disse, não te preocupa, a gente faz o que você. E eles fizeram muito para mim esse vídeo. E eu não faria melhor. Obrigada, Fernando. Obrigada, Rafael Escaro. Porque você que me incentivou a escrever a minha biografia, e você me acompanhou desde o início até o fim. E está aí, para me homenagear, para me vestigiar. Agradeço imensamente a tua amizade. Muito obrigada. Eu te amo. Gente, agradeço a minha família, que está toda presente, meu filho, meus netos, minha nora, e as minhas imagens, eu estou embora, porque eu vou me dizer que é a ciência, né? E é perfeita. Mas, de qualquer forma, também, não é nada. Mas, de qualquer forma, vieram me prestigiar. Então, gente, muito obrigada. Vocês também não vieram pelo município, mas vieram, e estão ouvindo eu falar da economia, muito obrigada. Muito obrigada. E uma boa noite para vocês. Obrigada. Obrigada. Para chegarmos para a nossa casa, eu tenho muito a chance de ter essa cultura aqui, eu quero agradecer o José Andrade, que é uma pessoa maravilhosa, e que trabalha muito bem, com você, eu tenho que ficar um grande, não é? A professora, eu não vou assim, e lá, e aí, eu mostro a educação, dá o que nós viemos, não é? Esse é importante. Eu aniversaria dia 22 e você aniversaria amanhã. Exatamente. Só aquarianos. Só tem aquarianos. Eu estou completando 69 anos amanhã. Aliás, é aniversário dos esquecidos. É aniversário de Tom Iobin. Como eu lembro agora, a maneira que eu esqueci é o aniversário de São Paulo. Ronaldo, obrigada pela tua música. Obrigada pela noite que você nos proporcionou. Ronaldo, eu vi uma música maravilhosa. Eu estou com a resposta através da sua educação, através da sua procedência. A gente tem que respeitar quem tem você. Às vezes você não pode gostar.